A profecia de Apocalipse. Ele que viste são os reis. Então, aquele carneiro também são os reis. Então, animal em profecia, tanto é a nação quanto o governante. Ok? Tanto que diz no versículo 21, o bode peludo é o rei da Grécia. O animal é o governante. Ok? Entenderam? Vamos lá, então, voltar para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Então, animal é reino e animal também é governante. Bom, está escrito lá. Exército da autoridade da primeira besta ou do primeiro rei, ou do rei mais importante. Faz com que até essas habitantes adorem a primeira besta. Também opera grandes sinais. Isso aqui é o que a irmã Meiroca pediu para me lembrar. Ok? Irmão Heraldo, vai com Deus, meus irmãos. Meu irmão, para aqueles que não sabem, o irmão Heraldo, ele trabalha no turno da noite. Ok? Meu irmão, um grande abraço para você. Fica com Deus. Aquilo que você me pediu já está reservado para você. Ok? Fique tranquilo. Bom trabalho, irmão Heraldo. Vai com Deus. Bom, vamos lá, então. Esse grande sinal, meu irmão, meus irmãos, que de maneira que faz cair fogo do céu à terra diante dos homens. Meus irmãos, quando Salomão inaugurou aquele templo, é importante vocês entenderem que, quando o animal era oferecido no templo, naquele templo de Salomão, não era o homem que colocava fogo naquele animal, representando que ele tinha sido aceito por Deus. Quando Salomão ofereceu mais de mil sacrifícios a Deus, foi o próprio Deus que fez cair fogo do céu em sinal de aprovação daquele templo, daquele sacrifício. E esse sinal que a besta vai fazer, fazendo cair fogo do céu à terra, nada mais, nada menos, será, quando eles inaugurarem esse falso templo de Salomão, que eles estão chamando de terceiro templo, o que vai acontecer? Quer dizer, a besta, semelhantemente, também vai fazer cair fogo do céu, para consumir o primeiro sacrifício que eles vão oferecer nesse templo após Tartar Israel. Ok? Era isso que eu pedi para que os irmãos me lembrassem. Bom, é incrível, não é verdade? Mas é exatamente o que a Bíblia diz e é exatamente o que vai acontecer. Bom, vamos voltar então para a cronologia bíblica. Nós estávamos comentando que Sodoma e Gomorra, a grande cidade, é Jerusalém, Jerusalém apostatada. E em que momento que Jerusalém vai se apostatar? Ou em que momento que o mundo vai se apostatar? Meu irmão, se você até agora não pegou a sua Bíblia, pelo amor de Deus, pegue agora. Ok? Nós vamos entrar num momento crítico da profecia. E para você entender, é preciso que você esteja com a Bíblia. Ok? Então, eu vou até descompartilhar aqui a tela. Ok, meu irmão? Você está me vendo aí? Pelo amor de Deus, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia agora. Vamos estudar juntos. Porque o que eu vou lhe mostrar agora na Bíblia é incrível. Deus está nos revelando o momento exato dos acontecimentos diante de nós, inclusive através das luas de sangue. Ok? Pegou a sua Bíblia? Posso voltar lá para a Bíblia online? Maravilha. Bom, meus irmãos, escutem o que eu vou lhe falar. Agora, selos, presta atenção, selos são capítulos. Ok? Aquele alerta que eu dei, que a profecia, ela dá o sonido correto e não o sonido incerto, é para que você entenda que a profecia, ela tem que ser colocada da maneira correta. Senão, ninguém vai entender absolutamente nada. Falar o que está escrito na Bíblia, como já comentamos, até um papagaio fala. Temos que ter o entendimento da cronologia, pelo espírito da profecia, que é Cristo. Ok? Então, entenda uma coisa. Selos são capítulos. Trombetas e pragas são acontecimentos. Ok? Vamos repetir todos juntos. Eu daqui e você daí. Selos são capítulos. Selos são capítulos. Trombetas e taças são acontecimentos. Você entendeu? Meus irmãos, o livro selado, que é o Apocalipse, ele estava na mão do Pai. Na mão do Pai, aonde, Luiz? Me mostra aonde, na Bíblia, que o Apocalipse estava na mão do Pai. Abre lá em Apocalipse 5, versículo 1. Vi, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro. Que livro? O Apocalipse. Selado por dentro e por fora. Com sete selos. Meus irmãos, sete selos. Selos eram aquilo que estavam fechando os últimos sete capítulos da história da Terra. Se você não entender que selos são acontecimentos, se você não entender que selos são capítulos e não acontecimentos, você vai ficar mais perdido do que segue em tiroteio. Por quê? Porque as trombetas e as pragas estão dentro dos selos. Aqueles que não têm esse entendimento correto da profecia, vão esperar acontecer os sete selos, depois as sete trombetas, para depois acontecer as sete pragas. Meus irmãos, está completamente equivocado quem prega ou quem ensina dessa maneira. Isso é um grande engodo. Ok? As trombetas estão dentro dos selos. As pragas estão dentro dos selos. Tanto que a abertura do sétimo selo é a volta de Cristo. Não é verdade? Como que Cristo vai voltar se ainda vão ter as trombetas? Então, vamos estudar isso com calma. Talvez nós não conseguimos esgotar tudo isso hoje, mas vamos estudar com calma. Então, esse livro que é o Apocalipse, estava na mão do Pai. É por isso que lá no Apocalipse 1, o que que diz Apocalipse 1? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus lhe deu quando? Aquele livro estava na mão de quem? Estava na mão do Pai. Da mão do Pai, aquele livro passou para a mão de quem? Para a mão do Filho. Luiz, você pode me mostrar na Bíblia o momento exato que o Apocalipse da mão do Pai passou para a mão do Filho? Posso? Lá no versículo 7 de Apocalipse 5. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aqui é o momento exato que Deus passa para Jesus o Apocalipse. É por isso que está escrito. Vamos voltar lá em Apocalipse 1. Ó. Revelação de Jesus Cristo. Por quê? Quem é que abre os selos? Quem é que abre os últimos capítulos em Apocalipse 6? Não é Cristo? Não é o Cordeiro que abre os selos? Que abre os últimos seis capítulos da história do homem? É Cristo. Então, revelação de Jesus Cristo. Por que é que é revelação de Cristo? Porque é Ele que abre os selos. Que Deus lhe deu. Quem deu o Apocalipse para Jesus? Não foi o Pai? Que Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos. O Apocalipse é para quê? Para mostrar aos seus servos. Mostrar o quê? As coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, toda vez que o que está escrito no Apocalipse estiver prestes a acontecer, os servos de Deus, pelo Espírito da profecia, vão compreender corretamente o tempo e a hora desses acontecimentos. Ok? Bom, então, eu fiz esse pequeno parênteses para nós entendermos o quanto que é importante nós entendermos os símbolos proféticos. Ok? Mais uma vez, então, eu repito daqui e você repete daí. Ok? Selos são capítulos. Selos são capítulos. Não são acontecimentos. Selos são capítulos. Selos são capítulos que são abertos ao entendimento do homem. Abertos por quem? Vamos lá. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos. Ele recebeu o livro da mão do Pai. Que livro? O livro chamado Revelação. O que significa a palavra Revelação? Apocalipse. Ele abriu os selos desse livro Apocalipse. Ok? E aí, as pessoas começam a entender os acontecimentos dentro do primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Está no primeiro selo. Segundo capítulo. Os acontecimentos estão dentro do segundo selo. Terceiro capítulo. Os acontecimentos do terceiro capítulo estão dentro do terceiro selo. Ok? Bom, é por isso, por exemplo, para você entender, para você entender, lá em Apocalipse 6, versículo 7, está escrito. Vi quando o Cordeiro abriu o quarto selo. O Cordeiro abriu o quarto capítulo. Repetindo. O Cordeiro abriu o quarto capítulo da história do homem. Agora que ele abriu o quarto capítulo, nós vamos saber os acontecimentos que estão dentro do quarto capítulo. Ok? O que que tem dentro do quarto capítulo? E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado morte. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo é a vida, quem é? Deixa aqui, o nosso irmão lá está me pedindo um favor. Meu irmão, quero lhe pedir um favor. Da próxima vez no Hangout, coloco o horário que não seja o mesmo do horário do Hangout do Verdade Revelada. Meu irmão, eu sempre fiz o Hangout nas quartas. Aliás, até aproveitando aqui a deixa do irmão Alain, eu não estou querendo rivalizar com ninguém, ok? O Hangout, eu sempre participei dos Hangouts na quarta-feira, às oito da noite, ok? O nosso amado irmão Nemias está fazendo Hangouts todos os dias, praticamente, né? Então, mesmo que eu mudasse o dia para segunda, para terça, para quarta, cairia no Hangout que o irmão está fazendo. Então, eu vou manter o Hangout às quartas-feiras, às oito da noite. Se o irmão Nemias quiser, ele pode assistir junto conosco aqui o Hangout, até participar. Está aberto o convite para ele participar aqui do nosso Hangout, ok? Mas, eu não estou fazendo nesse horário para rivalizar com o irmão. Eu amo o meu irmão Nemias, sempre apoiei o meu irmão Nemias e não tenho absolutamente nada contra o irmão Nemias. Muito pelo contrário. Mas, esse horário que nós sempre fizemos. Eu, simplesmente, estou sendo fiel àquilo que eu sempre fiz. Aliás, a minha postura de fazer o Hangout independente é justamente para preservar o meu posicionamento. Eu tenho sido fiel ao meu posicionamento, ok? Bom, explicado, irmão Alain? Um grande abraço para você, meu irmão. Continuando. Bom, então, o Cordeiro abriu o quarto selo, que é o quê? O quarto capítulo. Aparece um cavaleiro chamado Morte. Se Jesus é vida, o cavaleiro chamado Morte é quem? É Satanás. Tanto que o inferno estava seguindo. O que é isso aqui? Meus irmãos, isso aqui é a quinta trombeta. Ah, Luiz, então, a quinta trombeta, quarto capítulo do Apocalipse, exatamente isso. Ah, então, não precisa acontecer os sete primeiros selos para depois acontecer as sete primeiras trombetas.